Olá, pessoal! Iniciando, então, mais uma aula de cálculo de medicamentos, tá bom? Hoje é a nossa aula 4. Hoje a gente vai estudar sobre o cálculo de medicamento envolvendo a penicilina cristalina. Então, vamos ver, primeiramente, o que é a penicilina cristalina. Penicilina cristalina, pessoal, é um antibiótico que é muito utilizado em processos infecciosos, para tratar infecções causadas por bactérias, bactérias essas que sejam sensíveis à penicilina. E a mais conhecida é a benzetacil, que é um tipo de penicilina, penicilina benzatina, e a via de administração da benzetacil é exclusivamente via intramuscular. Mas existem outras variações da penicilina, como, por exemplo, a penicilina procaína, que é essa que a gente vai estudar hoje, a ampicilina, a amoxicilina e a oxacilina, tá? Bom, a penicilina cristalina, que é a que a gente vai aprender o cálculo hoje, é um tipo de antibiótico que é administrado por via endovenosa. E ela pode aparecer no mercado nas seguintes concentrações. Então, a gente pode ter frasco de 5 milhões de unidade da penicilina cristalina, é a concentração do princípio ativo, ou de 10 milhões de unidades. O I, pessoal, significa unidades internacionais. É um termo de sistema de medidas usado na farmacêutica e química para quantificar essas substâncias. Então, a gente tem dois tipos de apresentação. Um frasco com 5 milhões de unidades internacionais ou um frasco com 10 milhões de unidades internacionais. Então, a gente já sabe que existem duas apresentações com concentrações diferentes. Uma com uma concentração menor do que a outra. E a gente também sabe que ela vem em pó. E para que a gente transforme ela em solução, o volume máximo que cabe dentro do vidrinho desse frasquinho sempre vai ser 10 ml, certo? Mas vamos raciocinar. Se uma tem... Opa, deixa eu voltar lá. Vamos raciocinar. Se uma tem uma concentração de soluto, de pó, menor do que a outra e nos dois frasquinhos cabe um volume total de 10 ml, a gente vai ter agora aqui uma variação da quantidade, do volume de água destilada que a gente vai injetar nesse frasquinho para diluir o pozinho dessa medicação, tá? Então, ó, a gente precisa saber as seguintes proporções. Então, na concentração de 5 milhões de unidades dessa penicilina, a gente tem, obrigatoriamente, um volume total de 10 ml, porque não cabem mais que 10 ml nesse frasco. Desses 10 ml, 2 ml desse volume total é formado por um pó, que é o soluto, é a medicação em pó. E 8 ml são a água destilada. Isso significa que eu vou ter que pegar um frasquinho de penicilina cristalina de 5 milhões de unidades, vou ter que injetar lá dentro um volume de 8 ml de água destilada, diluir esse pozinho e eu vou ter depois um total de 10 ml de volume lá dentro. Porque esses 2 ml a mais, que eu não injetei de água, eu só coloquei 8, vai ser por conta do pó. Quando ele dissolve, ele aumenta 2 ml no volume total. E na concentração de 10 milhões, né, a gente também tem um frasquinho que cabe no máximo 10 ml, mas o pó vem em maior quantidade. Então, depois que esse pó é diluído, ele vai dar um total de 4 ml. Se eu sei que eu já vou ter 4 ml de pó diluído, eu só posso injetar lá 6 ml de água destilada, porque 6 mais 4 dá 10. Então, o que a gente tem que entender? Que num frasquinho de 5 milhões de unidades, eu sempre vou injetar 8 ml de água destilada para diluir esse soluto, esse pozinho de penicilina cristalina. E depois eu vou ter um volume total de 10 ml. Na concentração, um frasquinho de penicilina cristalina de 10 milhões de unidades internacionais, eu sei que eu vou ter que injetar lá dentro apenas 6 ml de água destilada, mexer, diluir esse pozinho, e eu vou ter um volume total de 10 ml. Porque esses 4 ml a mais é do soluto, o pozinho da penicilina cristalina, que se diluiu. Então, vamos ver, ó. Aqui a gente tem a penicilina cristalina na concentração de 5 milhões, né? A gente tem um total de 2 ml de pozinho, vou injetar lá dentro água destilada, um volume máximo de 8 ml, dou uma mexidinha, vai diluir tudo, eu vou ter uma quantidade de 10 ml, tá? Então, 8 mais 2 ml do pó. 8 ml da água mais 2 do pó. No frasquinho de 10 milhões de unidades internacionais, eu tenho um volume maior de pozinho lá dentro, que quando eu colocar água, esse pozinho diluído vai dar um total de 4 ml. Então, em todo frasco de penicilina cristalina, na concentração de 10 milhões de unidades, eu vou injetar lá dentro, pra diluir essa medicação, um volume total de 6 ml de água destilada. E aí eu vou ter um volume aqui, né? De solução de 10 ml, e no de 5 milhões também 10 ml.